Jovenzinhos e jovenzinhas, começando mais um episódio aqui do nosso Rumo à Glória sem FIFA Points e de segundo dono no FIFA 23 Ultimate Team. E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 23 pra vocês, mais um episódio da nossa série amada aqui diária. Nosso time principal por enquanto tá na tela, né? É desse jeito aí que vocês estão acostumados aí dos últimos dias da série, o time já estava assim. E hoje é dia de recompensa do Rivals, hoje é dia da gente jogar o mata-mata, é dia da gente abrir pack do Farming, a gente já rodou três vezes a liga como a gente faz todos os dias pra começar os trabalhos, né? E eu vou mostrar pra vocês que alguns objetivos foram feitos também. Semana 2 Prata, fizemos o Feras de Prata e vamos ter mais packs também do Feras de Prata. Vamos ter muito pack pra abrir no começo do episódio de hoje. Hoje é o penúltimo dia do Future Stars e amanhã começa o Road to the Finals. A gente tá gravando isso aqui na quinta, vocês estão vendo no YouTube na sexta-feira, dia 17, que é o dia que começa o Road to the Finals, né? Das ligas europeias, mas por enquanto ainda estamos com o Future Stars nos packs, né? E temos XP também aqui pra resgatar, beleza? E... Feras de Prata terminado também, eu terminei junto com o pessoal, com os meus amigos da FS, tá? Isso aqui. Então, foi feito em off. Como a gente sempre faz o Feras de Prata, eu nunca faço em live, porque pra fazer em live tem que fazer no Squad Battles e ninguém quer ver Squad Battles, então não tem porquê, né? Fazer isso aqui em live. Mas vai ter uns packzinhos aqui pra gente abrir, beleza? E... Mega pacote raro. Valeu, Leninha, pelo Prime! Laninha pelo Prime! Bem-vinda, família! E... Acho que aqui de objetivo foi tudo, né? Marcos, a gente chegou em jogo em 60 partidas, vai ter mais um pacote ouro raro. Muito pack, cara. Mostrando pra vocês aqui todos os packs, mas... Vai ser muito pack pra gente abrir mesmo e a gente vai ter que dar um jeito de rodar duplicado. A gente já tem três caras pra recuperar de ontem, que estão pendurados lá no Quixel Recovery, que eu não recuperei ainda porque não veio o DME pra eu mandar, né? Eu só vou recuperar quando eu tiver que mandar, porque não adianta eu recuperar agora e aí eu tiro eles de novo no pack e tem que dar Quixel de novo. Então, aí eu gastei uma recuperação à toa. Então, a gente deixa eles lá por enquanto, tá? Quando sair um DME que a gente for usar eles, a gente recupera. Que eu acho que é um 87, um 86 e um 85, se eu me lembro bem. Ou é um 87, um 85 e um INF 84, alguma coisa assim. Não lembro de cabeça, mas eles estão todos ontem lá. A gente deu Quixel neles ontem, né? Nas forragens e... Mais um pack aqui do nível 19. Beleza? Terminado tudo, então, que a gente ia resgatar. Já vamos resgatar a recompensa do Rivals também, que a gente vai pegar a opção 2, como a gente sempre pega. Que vem o Player Pick, que vem os packs, vem... Esse não vem em Coins, né? Mas a gente sempre trabalha com a maior quantidade de packs possível pra ter a maior quantidade de forragem e a maior chance de tirar coisa boa. Então, bora lá. Primeiro Player Pick, o único, né? Player Pick. 88, caramba! Ele é dessa seleção da semana, né, chat? O Rodri. Que bela forragem. Vambora. 88 é mó difícil de tirar, chat. GG. Vale fazer o Balotelli pra sub. Olha lá, primeiro Foguinhos aqui, hein? Deus, mas demorou, viu? Veio o... Acho que nós estamos no sétimo ou oitavo pack aqui, pro YouTube saber, que o YouTube vê só os foguinhos, né? Pra tirar esse Angelino 83 aqui. Desbugou, chat. Agora vai ter mitada. Aí esse Ouro Prime pequeno de jogadores inegociáveis, acho que é do Feras de Prata, né? Andador! Eu falei que tinha desbugado! 86, chat. Tá bom. Brozovich. A gente não tem ele, acho, né? Ou a gente tem o Brozovich? Não, não temos. Beleza. 86, top demais. O serve a gente troca. O serve é inegociável. É o do tapa na testa, chat. Olha lá, acendeu! Não... Não, 83. A paciência não dura uma Weekend League, né, chat? Logo na primeira já dá rede. Não tem culpa que a EA fica mandando pra gente o Lineker toda hora. Ah, é pelo menos um 8.5, Pedri. Que eu acho que a gente já tem. É o Para de Sobrar, é. O clipe do Para de Sobrar é bom mesmo. A gente não tem, milagrosamente, o Pedri, chat? Uf, mãe, a gente já tem o Muniain. Eita, nós vamos ter que fazer um time 84 de alguma coisa aqui, hein, chat? Agora, gravando pro YouTube, a gente vai usar um 8.4 no time 82 do Melhoria de Academia de Craques. A gente não faz isso normalmente, mas quando vier dupe de 8.4 inegociável, acho que vale fazer. Somente com dupe. Quando você não quer fazer nenhum dos DMEs ali. Porque é bom ir fazendo isso aqui pra gente ir grindando. A gente tem a chance de recuperar nesse player pick mais do que um 84. E a gente vai pegar no final as forragens do Academia de Future Stars e ainda os packs, né? Então, nesse caso, a gente mandou ele e o Estâncio, que são os dois que estavam pendurados ali no cemitério, tá? Isso aqui a gente trocou é inegociável, né? É inegociável, beleza? E vamos abrir esse player pick, explicando pro YouTube o porquê que a gente tá mandando o 8.4 aqui, né? É, infelizmente tem alguns PPs que vêm assim, né? 3.82, mas você tem que sempre arriscar pra saber se vai dar bom. Eles fizeram isso aí, entendeu? É, pênalti em disputa de pênalti não conta como gol pro jogo, né? 83 aqui. Só o rebaixamento que é feito pela classificação geral e não por grupos, né? Usamos o Tokoekambi em mais um player pick 80+, chat? Aí a gente guarda ele e o prata e abrimos esse player pick e continuamos a abertura dos packs. Bora. Caramba, Iezinha! Ajuda nós! O Sharkão ganhou um jogo do Croco na WL. É, falaram, né, que o Croco tinha perdido pra ele numa partida. Acontece, pô. O Sharkão empatou com o Lise na Liga dos Streamers ano passado. Legal, 85, o Sully. Torcer pra gente não ter ele, que a gente sempre tem o Sully. A chance da gente já ter ele é grande, viu? A man que a gente não tem ele, top. Mais um 85 aí, farmado no pack de liga, hein, chat? Gol de cabeça. Ele tem o trade do cabeceia com força, véi. O cara cruzou, ele testou a bola, o goleiro não viu nem a cor. Olha lá, andador ouro, hein? Belga, atacante. 86 de over. Pelo menos a gente não tem ele. Show. E o Acosta, 76. A gente troca, é negociável. E Eletro Prime, jogadores. Acendeu. Tá, 84, provavelmente a gente já tem, né? Não, o QR Code você não precisa imprimir, não. Você mostra lá o QR Code e já era, mano. Você entra no estádio normal. Bom, mais um 84 que vai ter que usar, chat? Caralho, usou o comum tudo... Do pi, negociável. Mais um 84 que a gente vai ter que tentar mandar aqui no 82+, né? O Festa de Primeiro Dono... Mano, ontem a gente jogou o Festa de Primeiro Dono, é insano, chat. Todo mundo tem times absurdos de Primeiro Dono. O Colinho reina. Boa! Um 87 aqui no pack do farming de seis jogadores ouro raro. Acho que a gente não tem o Mula, não, né? Didi? Confia, confia que a gente não tem o Mula. Confia, confia. Se não renovar hoje, a gente vai ter a renovação do Icon amanhã, né, chat? Pra mandar isso aqui. Mas se sair algum DM é bom hoje, a gente recupera e já manda, né? A gente comprou um 8-3 e vamos usar mais 9-8-4 e um 8-3, tudo inegociável, pra limpar um pouco os 8-4, porque não tem condição. A gente tá tirando muita dupe de 84 inegociável. Então vamos fazer o time 84 do Haller, e aí vai faltar só um time 82 pra gente pegar uma carta 8-8 e mandar em DM, é, como forragem, tá? Então a gente vai tirar esses 8-4 tudo de novo, né? Beleza. Olha lá, mais um Ouro Prime de jogadores, depois nós vamos pros dois packs de 50 e os dois packs de 100 mil. Oh, andador, vamos! Por favor, alguém que a gente não... Não, chat. Não, mas ele não é dupe, porque a gente não resgatou ele ainda. Ele tá pra resgatar, né? E a gente usou ele ontem, então a gente vai poder guardar no clube. Gênio! Então se a gente tivesse resgatado, teria que dar quick sell de novo. Nós vamos mandar dupe inegociável do Thiago Silva num time 83 do Iovetici, que a gente também vai farmar só com inegociáveis pra não dar quick sell, tá? E pegar um 88 e mandar esse 88 em DME depois, porque não tem mais o que fazer e a gente não pode mais dar quick sell em outro 86, porque a gente já tem o máximo de quick sell que a gente consegue recuperar lá no cemitério. Então, beleza. Vamos mandar pro clube o Thiago Silva. Não tô não, Marco Machado. E mais um pack de 50 mil. Tamo chegando nos packs de 100 mil, que vai vir 50 mil dupe. Já até... Oh, andador! Por favor, seja um que eu não tenho! Não é o leva. A gente tem o Chesney? Uau! A gente literalmente só tira dupe inegociável, chat. É insano. É insano, mano. Então, vamos usar, já que a gente não pode mais dar quick sell, não tem recuperação. Vamos usar o Chesney pra terminar o time 8-2. Isso aqui tá no limite, é full inegociável. E a gente pega o Haller, 88, como forragem, né? E guarda mais um Chesney no clube. O Haller, 88, vai chegar pra nós, então. Cartaça do Haller, né? Em homenagem a ele ter passado pelo tratamento com sucesso aí de um câncer. Top demais, todo respeito por ele. E 88 de over, 5 de perna ruim ele tem, 99 de físico. Ele realmente tem 9-9 em tudo de físico. Força, combatividade, fôlego e impulsão, né? Top. Ele é 3 de finta. Maravilha! E essas três cartas ouro raro aqui, eu não sei o que a gente vai fazer com elas, porque a gente não tem ouro comum de ligar off pra fazer play pick 80 mais, né? Mas agora o último dos packs de 50 mil antes da gente abrir o pack de 100 mil, dos dois de 100 mil, né? Ah, andador, por favor, alguém que a gente não tenha. Por favor, alguém que a gente não tenha, velho. E agora, chat? Vamos ter que fazer o time 8-4, né? Do YoVetit. Porque a gente não pode dar com o Excel. E a gente nem tem muitos 87, mano. Mas é bom tirar andador, é bom, mas é que a gente não tem onde mandar, né? E com o Mula, a gente comprou um 8-3 e um 8-1, só pra terminar isso aqui, a menos de 3 mil moedas e o resto tudo inegociável, tá? E vamos terminar e pegar um 88 e guardar o 87 pra não dar com o Excel nele e perder, né, o Mula. Vamos pegar um 8-8 e um 8-7 aqui. O 8-7 é meio que devolve, né? É reembolsado pra gente, porque a gente tá usando uma dupe que a gente daria com o Excel. Então, o YoVetit, mais um terminado, mais um 8-8 chegou pra nós pra ser mandado em DME. E a gente tá lotado de forragem de overauto, ou será que aí vai mandar algum DME pra gente mandar, né? Seria legal. E aí o Christensen, a gente vai ter que mandar no 80+. Beleza? É hoje? É, não sei se é hoje não. A maioria das pessoas tá falando que é amanhã. Beleza, vai pro clube. O Christensen, abre o PlayPick 80+. 89! Vamos! Finalmente um PlayPick 80+, aí, chat. Porque a gente não deu o QuickCell num Christensen, hein? Vambora, velho. Tomar banho. E o primeiro dos dois packs de 100 mil do Rivals, chat, bora. Me dá um Feature Styles aí, uma cartinha especial. Nada. Meu amigo, o pack de 100 mil não veio 85, chat. Pelo menos não tem dupe 85+, pra gente mandar em algum lugar que não tem onde mandar, né? E mandaram alguns 8.3, 8.2, que a gente tá precisando mesmo, né? Legal. Camará é negociável. Beleza. Esse cara vai pra lista. Show. Olha lá, 85, tá vendo? E mais um Ouro Raro que a gente não deu com o Excel e fez o PlayPick. Top demais. E agora o último pack, que é o pack de 100 mil, hein? Vamos lá. É, o dois pack de 100 mil não vieram andador, não. Vieram andador nos piores packs e nos melhores não vieram. Justo, justo. Acontece. E sete duplicadas aqui, chat. O Bonucci é negociável, tá? E esses caras aqui nós vamos aproveitar e fazer um 80 a mais com eles, né? Liga chinesa. É isso. Beleza? Top demais. Tudo isso vai pro clube. E o último PlayPick, 80 a mais, hein? 86. Nossa, valeu demais rodar os dupes, hein? Um 89, um 86 e um 85, chat farmado. Agora nós vamos pro mata-mata e o primeiro jogo a gente vai ter que usar o Gordon 84 pra fazer o último jogo que ficou faltando semana passada, né? Com ele e pegar o 86 pra usar no Finals e aí pegar o 88. E ter a forragem, né? Do 88, do 86, do 84. Então, é isso. Só esse joguinho. Mas o time que a gente vai jogar vai ser esse, né? Só pra ele começar jogando mesmo. E primeiro joguinho aí do mata-mata, chat. Bora lá. Timezinho legal, hein? Mbappé e Ginola logo no primeiro jogo do mata-mata. É, é bom. Isso, vem. Boa. Xabi. Boa. Cantona. Vai. Mbappé. Boa. Ele não marcou ali o Rio-to-Rio. Ficou segurando o L2. Boa, boa. Em cima. Linda. No meio. Ah, vai. Vai, ganhou. Vai. Tá lá. A bola deu uma sobrada ali meio estranha. A gente conseguiu o drible. Ele teve dificuldade pra marcar. Beleza. Calma. Foi desnado. Vai. Vai levando. Vai. 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 Boa. O cara quis sair jogando. Eu não entendi muito bem o que aconteceu ali. A gente conseguiu pressionar e fazer o gol. Boa bola no Jairzinho. Linda jogada do Pogba. Boa jogada do Jairzinho, hein? Pogba é monstro. Chute com o Cantona no verde. Foi bloqueado. Acabou. Beleza. Foi uma massa essa partida, chat. A gente deve ter terminado com muitas finalizações. Conseguimos fazer quatro gols. Ele não teve muita chance. E a chance dele foi uma que ele chutou em cima do goleiro lá. Que ele chutou no meio do gol. A gente chutou doze vezes contra duas finalizações dele. Tivemos 3,7 gols superados. Com 72 de posse e 94 de prisão no passe. Beleza. E agora vamos resgatar o Gordon 86, né? A gente deveria ter feito isso já na semana passada e jogado na WL com 86. Só que a gente quitou um jogo com esse 84 e aí ficou faltando uma partida. Foi um jogo contra um pro player que ele abriu 2x0 no segundo tempo. Eu quitei porque não dava mais pra voltar pro jogo. Mas agora o 86 a gente vai guardar pra colocar ele no time titular da WL e fazer a substituição por 12 partidas. Isso vai acontecer. Pra gente pegar o 88. E é isso. Podemos tirar o 84 do time agora pelo resto do mata-mata. E no progresso de temporadas a gente chegou no próximo nível também. Que é o nível 20. É alguma perfumaria aqui. Calibrado e Falcão. Vou pegar o calibrado mesmo. E terminamos o mata-mata 8 barra 2. Vamos abrir as recompensas então. É o rank 3. Tem um ouro premium jumbo de jogadores. Dois ouro raro e dois ouro prime pequeno. Tem coisa pendurada no cemitério, chat? Acho que não, né? Só vai ter os packs mesmo, né? Vou mostrar pra vocês quatro coisas que venderam. Mais um ouro raro. Acendeu o ouro raro, chat? 85? Boa. É negociável. Eu acho que a gente já tem o costite, né? Beleza. Vamos dar quick sell nessas paradinhas. Caçador vende. Ó, o Zuck vai ajudar também. Ouro prime pequeno de jogadores, chat? Acendeu o ouro prime pequeno de jogadores. Brasileiro, volante. Boa! 89. GG, chat. Um 89 negociável. Vale a pena vender? Pelo preço dos 89 ou não? Não me parece muito caro, né? Vocês acham que vale a pena vender? A gente tá... A gente tem muita forragem inegociável, né? Vale vender? Então, a maioria tá falando que vale. Beleza. E... Ouro prime pequeno de jogadores? Beleza, a gente vende... Ô, vamos! Tá tudo bem? É o Plata. A gente vai vender ele também, chat. Ele é o quê? 86 mais barato do mercado? Future Stars. A gente não tinha tirado o Plata ainda. GG. E ele vai ser vendido também. Com certeza ele é um dos 86 mais baratos do mercado. Se não for o 86 mais barato do mercado, né? Ó, andador. GG. Belas recompensas. 8-8. Vamos! Caramba! GG, hein, chat? Negociável, mano. Top demais. Que sequência, hein? Fizemos o quê? Quase 100 mil em três jogadores. Excelente, hein? É, o colinho. O colinho gostoso. E ainda lotamos o clube pra fazer mais farming, né? Top demais. Vamos mandar pro clube e vamos vender essas paradas. A gente completou mais duas vezes a liga gastando nada. Só com quem tirou nos packs e gerando mais packs, né? E ainda vendemos coisas negociáveis que a gente tirou nas recompensas e que a gente tinha parado no clube também. A gente decidiu vender tudo que a gente vem tirando em farming e tal pra elevar o caixa novamente e a gente conseguir já planejar um tradezinho. Então, a gente passou das 700 mil moedas com a venda disso aí. Tem um caçador ainda pra vender. Então, nove packs pra gente abrir aqui, gerados na liga. Tinha um time que já tava terminado, por isso que não são dez. Vamos lá. Josefino, é. É tipo outra torcida do São Caetano, é essa. É a bengala azul. Andador! Ah, não. Não é dupe porque a gente tirou o negociável. Não é. 88. Cara, o farming tá muito OP hoje, hein, chat? A gente tá tirando um monte de andador, irmãos. O que a gente farmou de andador hoje... Tá insano, de verdade. Então, beleza. Um player pick aqui usando as duas dupes, chat. Beleza. Vamos abrir o player pick aqui, 80 a mais. Bora. Boa, mano. Chat, a gente tá muito no colo hoje nos packs e nos PP, velho. Pra farmar forragem, de verdade. Eu já tô ficando até sem graça com o tanto de andador que a gente tá tirando. O farming tá tão OP hoje, vocês não têm ideia. 8.5. Boa! Farm OP? A gente nem abriu os melhores packs ainda, que é 8.5. Ouro Prime de jogadores, chat. Caramba! Nós vamos fazer com a dup do Tillemans o 5.84 mais. Fizemos 2.85, 3.84 e o resto 8.3, que é a melhor combinação aqui, porque pede 2.85 obrigatório, né? Se não pedisse a melhor combinação pelo mercado atual, seria 9.84 e 2.83. E tudo isso aqui é inegociável. Tá no limite. Vamos mandar e vamos limpar um monte de coisa também que a gente pode tirar de novo, né? Excelente. Tá. Ouro Prime de jogadores. Andador! Olha o colo! 87. Eu acho que o Verratti a gente não tem mais um andador já. Eu perdi as contas de quantos andadores a gente tirou hoje. Mas também fizemos muito farming, né? Tem que ser dito isso. Foi muito esforço. Top demais. A gente rodou 5 vezes a liga. Só pra vocês terem noção. E o livramento aqui é inegociável. Nós vamos fazer os grandes confrontos, vamos usar o livramento. A gente evitou ao máximo usar caras da Premier League aqui, mas teve que usar alguns pra dar um entrosamento, tá? Pra gente não atrasar muito o farming, né? Não concorrer muito. E mudamos duas posições. Mas tudo o primeiro dono. A gente não comprou nada. Isso aqui foi comprado, mas não foi comprado agora. Foi naquela hora que a gente comprou os bronze lá antes de sair o DMA de liga como investimento, né? Eles estão no clube até agora, esses bronze. Beleza, terminado. Terminamos esse time aqui usando um cara da La Liga e completando com Liga Nós. Mas devido a limitação dos times, a gente teve que comprar 200 moedas esse cara aqui, tá? Goleiro do Marítimo, porque é máximo 5 clubes. Mas bem de boa de fazer. Vamos mandar. Fizemos esse time aqui. Usamos os dois obrigatórios da Ligue 1 de dois times que a gente não usa pra Ligue 1 e o resto França 2 e Ligas Off, tá? Tudo primeiro dono, tudo inegociável, como vocês podem ver. Maravilhoso. E terminado esse time aqui, full inegociável, full Liga Off. Full prata. Show de bola. Tá aí, mais um token chegou pra nós e mais um monte de pack, tudo inegociável, que a gente vai abrir nesse exato momento. E nosso caixa subiu ali pra 709 mil moedinhas. Ouro premium de jogadores, chat? Oh, Future Stars, inegociável! Mais um, mas agora é inegociável. Vamos, chat, ó os grandes confrontos. A gente tá muito no colo hoje dos andadores, véi. Tá insano. Ponto. Valeu, meu parceiro. Obrigado pelos três meses. É o terceiro melee que a gente tirou, o primeiro negociável. Quanto ele vale? Ele é forragem total? Parece forragem, né? A gente vai botar ele pra vender, chat. Depois. E encerrando mais um vídeo aqui do YouTube do episódio do Rumo à Glória. O pessoal da live fica aí que a gente vai fazer um draft retro no FIFA 20. Então, venderam esses caras. Tem coisa vendendo. 743 mil. Top demais. Obrigado pelo carinho de todos e mais um episódio. Tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. I see your heart, see your mind, see all you hide. I won't let you go. Come back and say, when you lose yourself, I'll be right beside you. I won't let you go.